Morreu aos 89 anos a atriz Ilka Soares. Ela estava internada na clínica São Vicente na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, e passava por um tratamento contra um câncer de pulmão. Ilka Soares começou a atuar no cinema, no filme Iracema. A partir daí não parou mais. Foi uma das pioneiras da televisão, tendo vários papéis marcantes. Também apresentou algumas atrações na TV, como Noite de Gala. Na Globo atua em várias e várias novelas, como em Mandeira 2, O Boff, Elas por Ela, Champanhe, Mandala e Rainha da Sucata. A atriz deixa três filhos. Desejamos forças à família e amigos neste momento tão difícil.